Um atleta de fisiculturismo, não formado em educação física, pode puxar treinos? Respondi essa pergunta esses dias, deu uma polêmica, porque a capacidade de cognição das pessoas está bem curtinha. O que eu disse em suma? Primeiro, sob o ponto de vista legal, pode? Não. Não é formado em educação física? Não, não pode puxar treino. É lei, é regulamentação? Acabou, não tem o que discutir. Vamos falar sob o ponto de vista de conhecimento? Aí eu faço uma pergunta para você, e você mesmo vai responder se tem condição ou não. Rony Coleman, Tom Pletsch, Dorian Yates, Nasser Al-Sombari, foram grandes fisiculturistas, que até onde sei não eram formados em educação física, vieram ao Brasil ministrar seminários de musculação, onde estavam presentes centenas de professores de educação física, alguns deles, sendo os melhores treinadores do país, estavam nesses seminários. E aí eu te devolvo a pergunta, eles têm conhecimento suficiente a respeito de musculação para puxar um treino ou não? Não estou falando da parte legal, estou falando de conhecimento. Você gostaria de fazer um treino com o fio HIIT? Você faria um treino puxado pelo Tom Pletsch? Eles sabem alguma coisa de musculação ou não? É só pensar.